Carqueto de L.A.F.C. L.O.K. Vitória da Hulu Hasoraitana F.C. O resultado 1 a 0 e o jogo da Hulu Primeira Divisão Liga Futebol Timor-Leste LFTL. Abertura 1ª Divisão Liga Futebol Timor-Leste entre Carqueto de L.A.F.C. contra Aitana F.C. Halao e Estadion Municipal de L.A.F.A.F.E.R.A. A primeira parte equiparou a lança ataque bem malo o ritmo de L.A.F.A. busca oportunidade a tomar gol, mas a primeira parte remata, resulta gol o score 0 a 0. A segunda parte equiparou a haló mudança o técnico de L.A.F.A. equiparou a lança ataque bem malo, Carqueto de L.A.F.C. mas consegue ver a rede de Aitana F.C. Liga o jogador Gaudencio e o minuto hito nolou resensia, Nune muda condição 1 a 0. Sucesso fura o joguardo a rede Aitana F.C. halao e Kipa Sirahasa e tendencia jogo, mas kena Kharqueto de L.A.F.C. mantén domina jogo segundo parte, mas kena lakonsega aumentar gol u to jogo ne remata. Sekretaru Jeral Kharqueto de L.A.F.C., Elizeu Izak Velosu, atau obrigado ba adeptus fusi Kharqueto de L.A.F.C. no jogadores sirahotu. Hovitorene Kharqueto de L.A.F.C. hetang una pontus tolo nos se prepara radiak liutan i ha jogo turmai. Sim, primeiro quero obrigado e agradeço aos adeptos Carqueto de LFC. Nós somos jogadores outros. Há um tempo que o Carqueto está preparado, preparado para saber três pontos. E hoje eu vou ser Jari Rássico, que é o gol de 100 minutos e no fim do gol de Maidoni. Carqueto hoje consegue realizar o objetivo de saber três pontos. O jogo quase todo, o colega me disse, o jogo é claro, o jogo é claro, o jogo é claro, o jogo é avançado. Mas o jogo é o jogo de LFC, que é o jogo de LFC, que é o jogo de LFC, que é o jogo de LFC. Sim, eu vou ser Jari Rássico, que é o jogo de LFC. E agora eu vou ser Jari Rássico, que é o jogo de LFC. E agora eu vou ser Jari Rássico, que é o jogo de LFC. E agora eu vou ser Jari Rássico, que é o jogo de LFC, que é o jogo de LFC, que é o jogo de LFC. E agora eu vou ser Jari Rássico, que é o jogo de LFC, que é o jogo de LFC. Reportagem Antônio Smalley e Germandina Xavier, Televisão Timor Post.